Antes de eu falar Tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Antes de eu respirar Sopraste tua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixas, noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim O impressionante, infinito e ousado amor de Deus O que deixas, noventa e nove Só pra me encontrar Só pra me encontrar Não posso comprá-lo, nem merecê-lo Mesmo assim se entregou O impressionante, infinito e ousado amor de Deus Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Pra me encontrar Trás luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Trás luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Traz luz para sombras Escala montanhas Pra me encontrar Derruba muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar O impressionante Infinito e ousado Amor de Deus O que deixas Noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprá-lo Nem merecê-lo Mesmo assim Se entregou O impressionante Infinito e ousado Amor de Deus És Amor de Deus Amor de Deus Amor de Deus Legenda Adriana Zanotto